Bem, entendo o risco de se automedicar com o paracetamol, né? Vamos lá, né? Toda vez que eu tento fazer vídeo aqui de orientação sobre medicação, de efeitos colaterais, normalmente eu tento fazer de medicações que não precisam de controle de receita, então você vai e consegue pegar paracetamol, você encaixa nisso. Outro, são remédios que funcionam muito bem. Por que funcionam muito bem? Porque o remédio que tem, trata um sintoma como dor e ele tem uma eficácia muito boa, é comum as pessoas usarem de forma exagerada. E terceiro, é medicações que por ser comum, por ter muito uso indiscriminado, dê muito, a gente encontre muito efeito colateral. Não significa que quem toma paracetamol esporádico vai ter efeito colateral, mas porque muita gente toma de forma constante, o efeito colateral acontece, né? Então vamos lá pra você entender primeiros isso, né? Você já entendeu quais são os fatores que geram essa medicação ser relevante, né? O fator dos mais relevantes é o seguinte, muita gente na população, em especial quem passa dos 40 anos, vai ter dor crônica, né? A dor pode ser no joelho, pode ser no quadril, pode ser lombar, pode ser no cotovelo, pode ser no ombro. Então perceba que várias articulações elas geram dores e dores crônicas. Quando você tá com dor, a sua normalidade, ela fica de lado. Então você fica nervoso, você fica ansioso, você não dorme bem, isso gera incômodo. E é muito comum as pessoas buscarem solução. E claro, se você tá com dor, você vai tomar o quê? O remédio pra dor. E aí vem o primeiro problema. Por quê? A pessoa trata o sintoma e não trata o problema. E aí, de forma crônica, ela começa a usar aquele remédio, o remédio vai até tirar a dor, mas ela fica meio que dependente mesmo, ela precisa do remédio pra ficar sem dor. E isso vai dando consequências. Todo remédio que a gente utiliza, ele age no nosso corpo como um todo, tira. Ele é testado pra isso, né? Pra tirar o sintoma, mas ele acaba sendo metabolizado. No caso do paracetamol, ele é muito metabolizado no fígado. E aí tem uma das consequências mais comum de acontecer, que faz uso indiscriminado e crônico. Seu fígado começa a ser sobrecarregado com as outras coisas. Ele tem a função dele, né? O que você se alimenta. Ele tira um monte de toxina do nosso corpo, nos outros remédios que você toma também. As alimentações, com diversas coisas. E seu fígado sobrecarregado, ele pode gerar de forma crônica, com uso excessivo do remédio, uso indiscriminado, sem necessidade de doses muito elevadas, às vezes a pessoa toma. Levar uma sobrecarga e muitas vezes até gerar uma insuficiência hepática. Secundário é o quê? Ao uso crônico do paracetamol. Esse é o grande problema do paracetamol. O uso crônico da medicação levando a insuficiência hepática. É uma das principais causas de transplante no fígado no Brasil. E no mundo também. Então essa é a primeira atenção. A segunda atenção é que muitos pacientes acabam tendo dores secundárias ao uso indiscriminado do remédio. É como se o corpo se acostumasse. Na dor de cabeça a gente vê isso com muita frequência, né? Paracetamol pode dar? Pode dar. Então às vezes aquele paciente fala assim, Júlia, nem sei o que eu tomo. Eu vou tomando, tomando um, tomando um atrás do outro e tal. E acaba tendo essa consequência. Tá bom? Então fique muito atento. Não use essa orientação médica. O médico vai ser como se fosse um facilitador pra você. Ah, Júlia, mas eu tenho dor, eu tomo para essa tomada. Mas ele vai te ajudar. Dose que você tá tomando, se tá de forma adequada, quando você suspeita. Se não, você acaba tomando de forma discriminada e depois vai estar apontando essas consequências. Espero ter ajudado. Tchau, tchau.